O Colégio Clarice Lispectro realizou nesta sexta-feira o fechamento do ano letivo, com uma grande festa em homenagem aos alunos. A escola investe em uma metodologia que traz resultados surpreendentes. Uma prova disso são os alunos destaques no esporte e no aprendizado a nível de Rondônia. O juvenil feminino, que foi octa-campeão do Estado, nós somos também para o brasileiro da CBDE. O nosso infantil masculino fechou o ano em terceiro lugar no Joé, o infantil feminino em quarto lugar. E também pela federação, nós fechamos em segundo lugar, tanto masculino quanto feminino, na categoria adulto. E na base nós iniciamos ali com sete anos, né? Então, basicamente todas essas atletas que conseguiram esse octa-campeonato começaram ali do pré-mirim. Nós temos a nossa goleirinha, nossa destaque, melhor goleira do Estado hoje. Começou ali com oito anos, então para nós é fundamental. Se a gente não tivesse essa base, esses atletas de base, hoje com toda certeza nós não teríamos essas conquistas, essas equipes dos atletas todos formados aqui. Treinos, muita dedicação, porque handball é uma coisa muito complexa para quem vem de fora, óbvio. E a gente vem trabalhando isso, a gente treina bastante, até a gente conseguir. Como o professor André disse, eu venho lá dos pequenininhos, então eu treinei desde a base e vim passando. Foi muito treino, a gente treina cinco vezes por semana e acabou sendo muito importante na minha vida. É muito importante ser o destaque do Estado. Os resultados que a escola tem entregado, deixa claro que o ensino precisa começar desde cedo, com os pequenos. Algo a mais do que a sala de aula. Então nós pensamos no futuro cidadão, no futuro adulto, que vai se tornar essa pessoa. Então a gente tem uma base muito boa, muito positiva, que começa desde a pré-escola na educação infantil e ela termina lá no terceiro ano do ensino médio. É uma preparação para a vida. Então nós temos projetos dentro da escola voltados para o ensino aprendizado, como é o caso do projeto Aprender e Fazer, onde os alunos concorrem a descontos de 50%, 30%, 20%, onde ele tem que fazer leituras de livros, fazer resumo de livros. Esses resumos passam por um criterioso sistema de avaliação, junto com a coordenação, a orientação, a direção e também os professores. E aí nós temos resultados fantásticos, porque vários alunos participam desse projeto. Eduarda Dias foi primeiro lugar no projeto Aprender e Fazer. E como todo esse ensino, a prepara para o próximo ano de desafios em seu aprendizado. Foi bem legal e difícil também, porque o sétimo ano é difícil. E com esse projeto eu consegui aprender, desenvolver a leitura, desenvolver a caligrafia. E ler esses dez livros foi bem divertido, porque eu gosto muito de ler. Eu estou muito satisfeita, porque eu estou aprendendo tudo o que eu preciso, até um pouquinho mais. Tchau, tchau.